No interior de São Paulo, uma operação da Polícia Federal em parceria com a Polícia Ambiental e o Ibama deve cumprir 17 mandados de busca e apreensão. De São José do Rio Preto, fala ao vivo a repórter Melissa Kellen. Bom dia pra você, Melissa. Qual o objetivo exato dessa operação? Bom dia, Adriana. O trabalho de investigação começou dois meses atrás. Os investigados teriam adulterado anilhas, que são aqueles anéis de identificação dos pássaros para legalizar animais de origem ilegal ou clandestina. Foram apreendidas 300 aves, além de estilingues, arapucas e uma gaiola para imobilizar as aves e colocar a identificação. 54 multas foram aplicadas, um total de mais de R$ 780 mil. Seis pessoas foram presas. E lembrando, não é, Adriana, que a prática desse tipo de crime é inafiançável.